Música Escola do Leite e a Esportes fizeram uma final emocionante na manhã de ontem no Pradão pela categoria sub-9 na 25ª edição da Copa Gazeta A Escola do Leite tinha um ligeiro favoritismo pois contava com o Alisson, artilheiro da competição com 6 gols Além disso, a equipe não levou nenhum gol no campeonato até chegar na final Já o T.E. Esportes apostava no conjunto e no faro de gol do atacante Caio que na semifinal havia marcado um golaço Com a bola em jogo, Alisson tentou abrir o placar no primeiro minuto numa dividida com o goleiro Carlos mas o arqueiro levou a melhor O primeiro gol da partida veio aos 7 minutos O árbitro Leandro Félix marcou o pênalti contra o T.E. Após o zagueiro colocar a mão na bola e na cobrança, Hugo bateu bem e fez 1 a 0 Um minuto depois, o T.E. tentou empatar a partida com uma cobrança de falta mas Jonathan defendeu em dois tempos A dois minutos para acabar o primeiro tempo Alisson deu boa arrancada, invadiu a área, driblou dois marcadores e finalizou O arqueiro Carlos espalmou A primeira etapa terminou assim, 1 a 0 para a escola do Leandro O T.E. voltou a campo disposto a empatar a partida e aos 4 minutos teve a oportunidade com uma cobrança de falta Jonathan defendeu sem dificuldades De tanto reclamar com a arbitragem O técnico do T.E. Maurício, que ocupava o cargo interinamente foi expulso O T.E. chegou ao empate aos 10 minutos Caio, em bom lance pela direita, marcou Agora, 1 a 1 O último bom lance da partida veio dos pés do artilheiro Alisson Com a bola na área, ele tentou driblar o goleiro mas não conseguiu finalizar Final de partida e a decisão foi para os pênaltis A equipe do T.E. Esportes iniciou as cobranças Na primeira cobrança, Caio bateu no ângulo Para a escola do Leandro, Hugo mandou no canto e empatou Na terceira cobrança, Felipe assustou a torcida A bola bateu na trave antes de entrar Na quarta cobrança, Emerson deixou tudo igual O primeiro erro nos pênaltis foi de Victor que mandou a bola para fora Jonathan, coleiro do Le, bateu bem e virou o placar Agora, 3 a 2 para a escola do Le O arqueiro Carlos também cobrou Mas Jonathan defendeu Na oitava cobrança, Lucas teve a chance de encerrar a partida Mas errou Na última cobrança do T.E. Caio tinha que marcar e torcer por um erro do adversário Mas ele bateu no meio e o goleiro Jonathan garantiu o troféu de campeão para a escola do Le Final de partida nos pênaltis 3 a 2 para a escola do Le Campeã pela categoria sub-9 da Copa Gazeta 3 a 2 para a escola do Le